Pessoal, esse vídeo aqui vai ser específico pra nós assentar os bicos injetor desse motor Perkinson, viu? Procedimento é idêntico pra qualquer motor aí. Eu tô pegando aqui as coisas que eu tenho que assentar aqui, colocando os guarda-pó, tudo no jeite aí, pra facilitar mais pra nós. Aqui, o bico da frente é esse aqui, ó. Esse é muito com jeito pra não sumir peça. O outro bico aqui, ó. Tava caçando ele. Pensei até que ele tinha sumido, ficado lá pra trás. Agora não, a gente vai começar a fazer o assentamento deles aí, galera. Opa, cuidado. Se escapulicar e bater esse bico aqui, já era. Você pode me mandar arrumar o elemento de novo. Tira com o jeitinho aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esses pratos tudo vai usar. Vou deixar mais ou menos por aqui, assim. Eu vou pegando eles com o fone, vai usando. Depois isso aqui não caça a sequência deles direitinho. Então vamos lá, pessoal. Vamos montar esses bicos agora, beleza? Um momento que eu falei pra vocês. Vamos começar pelo primeiro bico, né? Então, pega um guarda-pó desse aqui. O guarda-pó, pessoal, deixa eu iluminar aqui com esse outro telefone aqui. Porque enquanto isso a gente já vai observando também. Espeça um pouquinho, galera. Calma aí. Deixa eu iluminar aqui. Pra fazer pra nós entender aí a situação. Você não aguenta, não? É isso. Aí, ó. Tá vendo? Esse guarda-pó vai aqui, ó. Tá vendo que ele fica? Desse jeito aí, ó. Então, bico ele já pôde desse jeito, ó. Ó, com jeitinho, com jeitinho. Com jeitinho, mas com jeitinho mesmo. Muito jeito. Deixa eu conferir aqui. Vocês entenderam a posição que vai ficar o bico, né? Eu tirei o guarda-pó fora e coloquei de volta aqui. Mas só pra você entender que ele encaixa desse jeito aí, ó. Por enquanto, pessoal, vou deixar aqui por enquanto pra não sumir, viu? Vou deixar aqui por enquanto pra não sumir. Mas vai atrapalhar. Tirar logo isso aqui. Pra nós passar as peças aí, porque... Ô, eu tô com vontade de nós vermos, nós... Na conta de... Deixar aqui. Vai olhando aí, galera, pra não sumir. O guarda-pó colocado, pessoal, vai lá um vinho. Com essa peça aqui, ó. Que vem por cima, tá vendo? Ah, lembra? Lembra que você tem que colocar ele virado pra cá, ó. Ó. Essa saída aqui, ó. Ah, lembra aí. Deixa eu ver aqui as rolinhas. Deixa eu ver aqui se você tem roela pra isso aqui. Ou talvez nem tinha roela também. Ah, são as reforças aqui, ó. Não vai ter roela pra tudo, ó. Pra todos aí, ó. É, onde tiver... Quando tiver tendo, não põe. É, onde tiver tendo, não põe. É, onde tiver tendo, não põe. Porque veio... Acho que sumiu, faltou. Agora vamos ver que chave que pega aí, galera. Não sei se esse ar é 12. 10 não é. Você está... Nossa, brincadeira. É uma brincadeira. Não é a 12 também, não. É a 13. É ela de 13. Você está vendo como é que é a simplicidade, como é que é pra montar aí? Ó. Aí, ó. Vou deixar pra dar os acordos final conforme a gente vai trabalhando a peça. Você está vendo? Opa, tá... Esse pai com coisa aí não está nem vendo. Isso. Aí, o primeiro bico está colocado. Primeiro bico colocado. Agora nós vamos partir para o segundo. Com muito jeitinho. Vira aí no lado de certo aqui, tá vendo? Com muito jeitinho mesmo. Aqui é paciência mesmo. Que o pessoal é isso. Você está achando fácil, galera? E a premissa é que... Até agora... Com o lado diz o povo. Até agora está com açúcar, viu? Até agora está com açúcar. Aí estou. Tem que ter um acosto básico aqui, porque... Isso. Não. E no final de tudo, se caso vim... Vaza algum óleo, você vem corrigindo depois. Então aqui é pra corrigir mesmo. Deixa eu ver aqui... Aumentar isso aqui. Esse aqui acho que precisa dar uma limpadinha nele. O ventilador não funcionou, não. Deixa eu ver agora. Dá certo agora. Vocês têm que lembrar, ó. Que tem que ficar esse lado de cá, ó. Pra poder... Pra poder a gente... Tá colocando. É isso. Cuidado com essa pontinha aí. Pra não marçar, viu? Ai. Vamos ver como é que ficou aqui. Aqui. Tá um pouco detonado. Acho que dá pra sentar assim mesmo. Se quer vazar... O que eu vou fazer? Eu pego outro, compro outro roelo e ponho. Pra pôr ter duas, viu? Ó, desce com jeitinho, tá vendo? Ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Ó. O guarda-pó. Tá vendo aqui? O guarda-pó. Tá vendo aqui? O guarda-pó. O guarda-pó. Ó, tá vendo, pessoal? Não vai adiantar o que eu vou tomar, hein? É isso. Esse grandão fica aqui, ó. O guarda-pó caiu aqui. Posso ter que colocar a primeira? Tá vendo? Desce com jeitinho, ó. Com jeitinho. Não precisa ter pressa, não. Ó. Com jeitinho. Isto. Praticamente, os bigos estão quase colocados já. Agora, isso aqui vai dar um trabalhozinho pra nós. Parafusar ele, porque tá bem no canto. E vai ser qualquer chave que pegue nele, né? Ó. É, bem que eu... Ó. Tá vendo? Ainda bem que a rosca tá bem limpinha, ó. Se eu não tivesse protegido essa rosca aí, ó. Ó, menino. Você vai ver o que é a sujeira. E a teto que ia ser... Quem tá fazendo esse vídeo aqui agora? Aí, você vai ver que quase de mão eu tô guiando nele bastante, ó. Eu tô vendo ela de sumir, ó. Deixa eu colocar aqui. Vocês vão olhando aí. Ai... 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 O importante é que nós fazemos o serviço Muitas vezes quando você... Esse procedimento que eu tava falando aqui Quando você põe uma câmera pra funcionar A pressão é tão grande, vaza óleo Depois a gente corrige de bico pro bico O foco aqui é nós colocar pra funcionar ainda Ainda hoje, em nome de Jesus É normal Que pode Vazar um olhinho É normal Sem dúvida Que é normal Basicamente Os bicos aqui Pode ser que tá instalado já Instalado não, colocado Instalação vai ser nenhum outro vídeo Senão os vídeos ficam grandes demais, né não? Imagina o tanto que essa gabina tá marcando o motor aqui Tem rumo aos calços dessa gabina Deixa eu ver essa gabina mais pra arriba Uh-oh 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 e o mesmo força você põe do lado você põe do outro a rua lá embaixo ela é pressionado mesmo jeitinho da mesma quantidade de torque viu tá vendo pessoal é só os bicos ficou desse jeito aí ó aqui já tá colocado os bicos igual eu falei que esse vídeo é para colocar os bicos agora no outro vídeo a gente vai instalar os bicos eu vou tá mudando a posição do telefone tá beleza então você está ligado na fita mesmo então bora para outro vídeo então espero que não for inscrito